Prechinha Faz assim comigo não, Prechinha Pretinha a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá o taba no baseado e deu o coro em baça Às vezes vou até estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pretinha a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá o taba no baseado e deu o coro em baça Às vezes vou até estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Amo a quem te ama e esquece quem a gente esqueceu Prepara seu futuro porque seu futuro é eu Você sabe que eu canto e colo no samba Todo menino é rei mas toda menina que manda Por dentro estou sofrendo sabendo que te perdi Por fora estou vivendo fingindo que te esqueci Alimentando minha razão contendo minha emoção Porque quando te vejo ainda acelera o coração Pretinha a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá o taba no baseado e deu o coro em baça Às vezes vou até estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pretinha a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá o taba no baseado e deu o coro em baça Às vezes vou até estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Às vezes vou até estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Na produção, DJ CK Na produção, DJ CK Na produção Gretinha, espera do lado de fora pro teu plano embaçá em Alma que a gente ama e esquece quem a gente esqueceu Prepara seu futuro porque seu futuro é eu Você sabe que eu canto e colo no samba Todo menino é rei, mas toda menina que mata Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Alimentando minha razão, contendo minha emoção Porque quando te vejo ainda acelera o coração Tinha brisa no meu som, é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado E às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Dá trabalho no baseado e deu rolo em baça Às vezes vou até a estação, corro pro buzão E peço carona pra poder te visitar Tinha brisa no meu som, é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado E às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Dá trabalho no baseado e deu rolo em baça Às vezes vou até a estação, corro pro buzão E peço carona pra poder te visitar Às vezes vou até a estação, corro pro buzão E peço carona pra poder te visitar Pra produção, DJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti